A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nessas tardes não me esqueço e onde era o vivo fez-se o morto, aviso pedra fria. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro ver, nessa clara praça se dissolver. Pé da padre, ponte e muro e um som cortando a noite escura, colonial vazia. Pelas sombras da cidade ilude estranha romaria, lamento água viva. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro ver, nessa clara praça se dissolver. Profissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite, homens e mulheres na noite desse meu país. Na porta do beco estamos, procissão deserta, deserta, nas portas da arquidiocese desse meu país. Diamantina é o peito do morto, me nasceu o peito do morto, Brasil é o peito do morto, viva meu país. Amém.